O pior da sua vida Era assim? Era que me lembrava muito tempo, né? Caralho É, tá bom Assim, peraí que eu tô... É, eu tô me entendo, gente Eu também não entendi É assim, do mesmo jeito que não existe Só você que é homem, que quer dizer Não, eu tô me entendo, velho Sempre do mesmo tempo, né? A mesma vez, então Oriental ou ocidental? Ele entendeu, ele entendeu Ele entendeu Tá bom E aí a pessoa com tendência de deixar em dia o quê? Não, hoje tá em dia Marcos Marcos Vai, pergunta outra coisa Vai, sai do clima assim, vai Próxima, próxima pergunta Vai, vai, vai Mas não existe esse nome Não existe isso Isso é uma metáfora Próxima pergunta Isso é uma metáfora Eu... Pergunta pra ele Ai, você tá feado, filhão Agora você tá feado Rapaz, eu saí de alguém pra perguntar Cuidado, que esse rapaz tem que sair no mesmo Pelo amor de Deus Vamos proteger nosso amigo Existe alguém, existe algum outro cara interessado na menina que tu tá interessado também? Que você tem certeza? Ele fez seu amor Já dizia um amigo meu americano Não Não? Não Ainda não? Não, não Não existe Não, porque... Não Não, não Não, não Não, não Não, não Ou seja, as portas estão abertas Vocês entenderam Não, a pergunta não precisa de complemento Não Não, não Não, por quê? Não, não Tá bom Se você quiser fazer a pergunta assim Não, por quê? Por quê? Aí tem que responder o... Hã? E o por quê? Tá bom Não, não caiu pra mim não Que minhas perguntas agora vão ficar beludas Eu, pará Fernando só tá ali, tá ali A minha que tá batido É a primeira que é batido Segunda Segunda Não, tem uma coisa É, porque aquela loura safada ali Leia um pensamento, entendeu? Só que eu também leio dela Então se ela cair de novo pra mim Eu acabo com ela Porque eu fui legal Pra não a primeira Mas ela dá pra mim Depois da minha vida Você é feliz minha pergunta Você tá feliz É claro que ela tá feliz É claro que ela tá feliz É claro que ela tá feliz Pergunta mais fácil que isso Você tá feliz Qual foi a outra que eu plantei pra você? Se eu tinha me interessado por alguém E ela falou pra duas pessoas Aí eu falei que eu Se alguém Olhou para duas pessoas Aí eu falei que eu olhei para duas pessoas Não é necessariamente Porque eu tinha me interessado É, se eu me interessar Então tá bom Então tá bom Pode ficar Deixa eu ver Você quando sai da casa Você posaria no olho? Boa É, que tão poeta Você pode pular 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 e tem que pegar a prenda? Prenda 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 Pode ser qualquer coisa Pular A resposta é fácil Mas tô querendo pular Prenda pode ser qualquer coisa Não, Fernão Prenda com o Fernão Da filha É ruim Qualquer um pode me dar prenda Menos o irmão Com a cara de danadão Bom, posaria Só que assim Muito honestamente Algumas coisas Eu acho que faz Com que eu me valorize Como? A minha mãe posou Então eu acho que isso aqui Cara, isso é digno É dinheiro? Sim, com certeza E pentelho ruivo é mais Eu acho assim Eu acho assim Eu quero falar Eu quero saber O cabelo é pintado Mas é ruim Se quiser, né? Se quiser Se quiser completar Eu quero saber Que é rouborizada Obrigado 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 Só agora Eu queria ver O cabelo é pintado Nem que eu morro Eu quero Quase uma pula Pela Eu quero saber Eu vou Marcello Eu só caio assim Troca as alufadas De lugar Que a gente vai gerar Pergunta Ele vai fazer Ele tem que fazer Pode fazer Diga Diga Marcello Naquela hora Primeira hora Que a gente se reuniu Naquela salinha Que estava todo mundo Parecendo um bambu De tanto que tremia Aquela hora Você já olhou Para alguém E falou assim É essa? Cara Eu te falo Que eu olhei Mas Eu olhei Para a pessoa errada Eu responderia A mesma coisa Eu olhei Mas olhei Porque talvez Quem não quisesse ver Eu não estava vendo Pela posição Eu não Quer dizer Estava vendo Mas eu não podia Ver de frente Entendeu? Ela entende a pergunta Onde foi isso? Na coletiva Na coletiva Quando a Sara Quando chegou Todo mundo lá embaixo Primeira vez que a gente se encontrou Ah O que o senhor perguntou Isso Isso Olhei Mas errada Pessoa errada Respondeu? Respondeu Respondeu Então tá bom Respondeu Até com alguém Não sei com quem Eu falei que eu tinha achado Interessante É interessante É Mas Troca o meu com o teu também Da Miss Acho que da Miss Tem que aparecer Pô Tu vai trocar assim Só de lado Cara É mesmo que nada Eu quero voz Miss Na próxima Tem Troca o meu com o seu Você vai fazer a mesma coisa Você só tá trocando Lá Deu um Me dar um Um instiginho Você todo mundo lembra Quem era? Eu era velho Eu era rosa Eu sou a Ela é rosa Você tá sabendo Quanto tu foi Eu sei Já o meu É Tu enviou ali Na tua parte Marcelo Talita Nossa Essa aqui Essa aqui Marcelo Galego Marcia É o lugar Ali E essa daqui Lá Ali Eu sou a Eu sou a Branca Não Essa daqui Ali Não Não Essa daí É Não A minha Não Essa aí Não É a minha Essa É a E essa Clarinha É a Marcelo Galego Entendi Vamos lá Isso Eu sou o branco Lá Assim Não Fica nervoso Eu tô nervoso Pede a pergunta Vai ser nervoso E eu pergunto Para quem O galeto O galego O galego Galeto 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 Tu descascou a banana Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, não, não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, não, não. Não, não, não. Não, não, não. Não, 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 não. Não, não, não. Não, 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 não. Não, não, não. Não, não, não. Não, não, não. Não, 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 não. Você ia cair de amor ou você ia continuar no jogo?